Bom dia a todos e a todas. A número regimental declara aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e a subscreve. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Agradeço aqui a presença nessa nossa audiência dos deputados Celindo Sintrocel, presidente desta comissão e também do deputado Betão, membro também da comissão, aos quais agradeço sua presença e saúdo aqui em nome de todos. Segunda parte. Passa-se a primeira fase da Ordem do Dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei de número 86 de 2019, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que dispõe sobre a política estadual de incentivo à profissão de cuidadores de idosos e dá outras providências. Essa presidência comunica que foi designado como relator o deputado Celindo Sintrocel, a quem passo a presidência dessa comissão neste momento para apreciação de projetos de minha autoria. Bom dia a todos deputados, deputadas. É um prazer enorme estar novamente reunido na comissão do trabalho. A proposição, presidenta, ela tem o sentido de análise que dispõe sobre a política estadual de incentivo à profissão de cuidador de idoso, compreendida como atividade daquele que desempenha função no ambiente domiciliar e institucional, para assegurar o bem-estar das pessoas idosas. Ao analisar a proposição no primeiro turno, a Comissão de Constituição de Justiça observou que já há em lei, em vigor, que dispõe sobre o tema, a Lei 21.155, de 17 de 1 de 2014, que institui a política estadual para o estímulo da atividade de cuidador de idoso, mas entendeu que parte do conteúdo proposto no projeto em exame poderia aperfeiçoar a legislação existente. Apresentou por isso o substitutivo número um, que acrescenta aos objetivos da política estadual para o estímulo da atividade de cuidador de idoso, a divulgação da profissão e a difusão de conhecimento a respeito dos cuidados de que o idoso necessita. Em nossa análise do primeiro turno, entendemos que o substitutivo número um, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, aprimora, de fato, a legislação estadual, considerando que a alteração proposta pelo substitutivo na Lei nº 21.155, de 2014, contribuirá para conscientizar a sociedade civil acerca da importância dos cuidadores de idosos para atenção a esses crescentes seguimentos da população. Mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno a favor do projeto em estudo, contudo, julgamos necessário promover ajuste técnico no texto aprovado em primeiro turno, para suprir repetições que prejudicam o entendimento e a aplicação de norma adequada e técnica legislativa. Além disso, julgamos pertinente incluir comando que prevê o apoio à criação de fóruns de cuidadores de idosos como meio de fortalecer a profissão e apresentamos, por isso, o substitutivo vencido do primeiro turno. Subjetivo número um, da Lei nº 21.155, de 17 de janeiro de 2014, que institui a política estadual para o estímulo de atividade de cuidador de idosos. Assembleia Legislativa do Estado de Medina e Decreto, artigo 1º, o inciso 3º do artigo 3º da Lei nº 21.155, de 17 de janeiro de 2014, passa a vigorar com a redação a seguir, ficando acrescentado ao mesmo artigo os seguintes incisos. Artigo 3º, contribuir para a melhoria da atenção prestada ao idoso, com o auxílio de um profissional qualificado. Promover a divulgação da profissão do cuidador de idosos. Estimular a realização de palestras e cursos com esclarecimento a respeito da profissão de cuidador de idosos. Incentivar a criação de fóruns de cuidadores de idosos com meio de fortalecer a profissão. A conclusão do projeto de lei, Assembleia Legislativa. Ficam acrescentado o artigo 3º da Lei nº 21.155, de 17 de janeiro de 2014, seguintes incisos. Proporcionar a divulgação da profissão de cuidador de idosos, proporcionar maior atenção da pessoa e maior de 60 anos, no que diz respeito aos seus direitos e deveres entre a sociedade, com o auxílio de um profissional adequado. Estimular o reconhecimento da profissão do cuidador de idosos por meio de palestras e cursos com esclarecimento a respeito da profissão. Essa lei entra em vigor na data de publicação. Esse é o parecer, presidente. Em votação, o parecer, os deputados e as deputadas que eu aprovo, o favor se manifesta pela forma nominal. Deputado Celinho, vota sim, no parecer. Deputado Bertão, sim. Deputada Ana Paula, sim. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula. Deputado Celinho, pode declarar a aprovação do projeto? Aprovado o relatório, o parecer, do projeto de lei número 86, de 2019. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula. Obrigada, deputado Celinho. Vamos agora à apreciação do projeto de lei de número 770, de 2019, de autoria do deputado Coronel Sandro, que autoriza o Poder Executivo a estimular a criação de conselhos de idosos nos municípios e da outras providências. Indago ao relator, deputado Celinho Sintrocel, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. De autoria do deputado Coronel Sandro, o projeto de lei 770, de 2019, autoriza o Poder Executivo a estimular a criação de conselhos de idosos nos municípios e da outras providências. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, vem a proposição agora a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 15, do regimento interno, em observância aos discursos do primeiro do artigo 189, do mencionado regimento. Transcrevemos ao final da redação do vencido, que faz parte deste parecer. Em nossa análise do primeiro turno, entendemos mais adequado indicar diretamente a diretiva proposta pelo substitutivo número 1, e o incentivo à criação de conselhos principais de idosos, como das diretrizes da política estadual de amparo ao idoso, relacionado no parágrafo primeiro do artigo 4 da lei 2.12.666, de 1997. Assim, apresentamos o substitutivo número 2, acrescentando o inciso 9 ao referido dispositivo. Em plenário, o projeto foi aprovado na forma do substitutivo número 2. Diante da ausência de fatos supervinientes, que justifique nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria, a favor da aprovação do projeto em estudo, na forma do vencido primeiro turno. Conclusão. Diante do esforço, somos pela aprovação do projeto de lei nº 770, 2019, no segundo turno, de forma do vencido em primeiro turno. Projeto de lei nº 770, redação vencida. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, artigo 1º, fica acrescentado ao parágrafo 1º do artigo 4 da lei 12.666, de 4 de novembro de 1997, o seguinte inciso. Artigo 4º, parágrafo 1º, o incentivo à criação de conselhos municipais do idoso de acordo com a legislação pertinente. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer pelo processo nominal. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Presidenta. Como vota o deputado Celindo Sintrossel? O deputado Celindo Sintrossel vota sim, presidenta. Essa presidente vota sim. Aprovado o parecer. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 1.357, de 2019, do deputado Virgílio Guimarães. Projeto de lei nº 1.206, de 2019, do deputado João Leite. Projeto de lei 2.263, de 2020, do deputado João Magalhães. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres pelo processo nominal. Como vota o deputado Celindo Sintrossel? Deputado Celindo, vota sim aos pareceres. Como vota o deputado Betão? Sim, presidenta. Deputado Ana Paula, vota sim. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre essa mesa, o requerimento nº 7.921, de 2020, do deputado Betão. Procederei agora à leitura do requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, 3, alínea A, do Regimento Interno, seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providências para que seja prorrogada por mais dois anos, a data limite de validação do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva do quadro de pessoal da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, edital 01, de 2017. A existência de uma lista de aprovados, cumprindo as exigências e normas desse edital, garante o cumprimento do artigo 37 da Constituição Federal, ao economizar recursos financeiros e orçamentários para preparação e realização de novo concurso. É de conhecimento público que, durante o período em que não houver concurso válido, o Tribunal de Justiça não poderá convocar novos concursados, prejudicando a prestação de serviços realizadas por este tribunal. Assina o deputado Betão, vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Em votação, o requerimento pelo processo nominal. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidenta. Como vota o deputado Celinho Citrocel? Presidenta, o deputado Celinho Citrocel vota sim. Deputada Ana Paula Siqueira vota sim. Aprovado o requerimento. Indago aos deputados presentes se há algum comentário, alguma matéria que queiram fazer nesta audiência. Na parte do deputado Celinho ou não, presidente? Não, presidenta. Obrigado. Eu quero aproveitar aqui brevemente, antes de finalizar a nossa reunião, reunião que está acontecendo em caráter extraordinário e de maneira bem séria, porque estaremos agora para apreciação de um projeto importantíssimo aqui no plenário. Mas eu quero destacar que aprovamos aqui o relatório de dois projetos com uma temática muito importante que se trata da política para a pessoa idosa. O projeto do deputado Sandro, que propõe a estímula a criação dos conselhos municipais de idosos, conselhos extremamente importantes, inclusive para gerir o fundo para a política do idoso. E também um projeto de minha autoria, que é o projeto que trata sobre o incentivo à profissão de cuidador de idosos. Essa comissão está finalizando as suas atividades nesse ano, entregando a Minas Gerais uma condição melhor para o cuidado com a política da pessoa idosa. Fico muito feliz de fazer parte desse momento aqui importante da nossa comissão e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Cumprida, assim, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, Salindo Sintrossel, deputado Betão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada a todos e a todas.